3333 sim é do gerente, a favela é do mano A paz tá reinando, a boca tá rajando A R meia alta que explode, cada cria com seu porte Os menor tá bonitão e o professor que deixa forte O moeda é filhote do homem E elas vêm de longe, atravessou a ponte pra fuder com o nosso bonde Tony Cross é filhote do homem E elas vêm de longe, atravessou a ponte pra fuder com o nosso bonde O chaco é filhote do homem, o neguinho é filhote do homem O tambor é filhote do homem, 22 é filhote do homem E elas vêm de longe, atravessou a ponte pra fuder com o nosso bonde Bota montan, cacereca de vaca, ui Bota montan, cacereca de vaca, ui 3333 sim é do gerente, a favela é do mano A paz tá reinando, a boca tá rajando A R6 tá que explode, cada cria com seu porte Os menor tá bonitão e o professor que deixa forte O moeda é filhote do homem, e elas vêm de longe Atravessou a ponte pra fuder com o nosso ponte Tão em casa é filhote do homem, e elas vêm de longe Atravessou a ponte pra fuder com o nosso ponte O tchaca é filhote do homem, o neguinho é filhote do homem O tambor é filhote do homem, 22 é filhote do homem E elas vêm de longe Atravessou a ponte pra fuder com o nosso ponte Bota, 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 bota Bota, 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 cachereca devagar Bota, 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 cacoereca devagar Agredi com força, minha piroca na tua buceta Agredi com força minha piroca na tua buceta Agredi com força minha piroca na tua buceta Agredi com força minha piroca na tua buceta